Senhor presidente, estamos todos de acordo com essa matéria importante, mas não se pode discutir uma política de drogas para o país com desonestidade intelectual e com frases baseadas no senso comum e com propósito eleitoreiro. O projeto não distingue uso de abuso, o projeto trata todas as drogas ilegais como se fossem únicas, não faz distinção entre elas. E se os deputados estão preocupados mesmo com as drogas, estenda toda a política pensada no projeto ao álcool, por exemplo, considerando toda a violência que o álcool gera, todo o impacto negativo na saúde, porque não estendemos então ao álcool, ao álcool que muitos aqui consomem. Se a gente não for tratar de liberdade individual também nessa matéria, a gente não pode colocá-la em votação.